Deixa eu contar o segredo. Tá bom, vai, conta. Eu sempre fui muito ciumento dela, muito ciumento. Desde a amizade sempre foi. Ela só era meio novinha, não entendia ainda as coisas. Não, não, pior que não. Eu sempre fui muito ciumento com ela, até na amizade. Mano, teve um cara que falou que gostava dela por causa de... Matei o cara, bicho. Ele foi atrás da mãe. Você achava que o sentimento, esse sentimento ciumento era de amizade? Era de amigo, isso. Sempre achei isso, tá ligado? E teve um dia que ela me mostrou um print. Ah, ela jogou pesado também. Ela mostrou um print de um cara falando assim, ó. Eu vou casar contigo. Ai, te ódio. Não, é interessante que ele namorava, mas eu não podia namorar. Eu vou ficar errado aqui, aconteceu. Aí eu falei assim, ó. Tu não vai namorar com ninguém, tu não vai casar com ninguém. Tu vai casar e é comigo. Foi daí que a gente disse te orar. Mentira. Tinha de Deus. Tinha de Deus. Foi daí que a gente disse te orar. Irmão, não, o pior que... Ele nunca falou isso pra mim. Mas eu acho que o que bateu na tua cabeça é o medo de você perder. Então quando eu falei isso, mano, eu fiquei dois minutos falando assim, ó. Bicho, o que eu falei? E tu viu que deu certo, né? A maneira é que você viu que deu certo. Então tá bom. Vamos lá. Quando ela falou, então tá bom, eu falei, Jesus. Isso vai dar uma besteira, porque tipo assim, eu sempre fui muito chegada à família dela. Muito, muito. Extremo. Ele é mais da minha família do que eu. Eu sempre fui muito chegada. E eu sabia onde eu tava entrando. Se eu fosse entrar num relacionamento com ela, a guerra que eu ia comprar era com o pai dela. Meu assessor, irmão. Caraca. Então, um cara que mexe com o meu dinheiro. Você tá entendendo? Um cara que mexe com a minha agenda, onde eu tava entrando. E perder a amizade dele ia me doer muito. Me doer muito. Eu amo esse cara. Ele tá aqui, não tá me ouvindo, mas eu amo esse cara. Me perder também. Um cara que mexe com o meu dinheiro.